Esse daqui é o mapa mundial dos animes, e cada país é o território de um personagem. Hoje os personagens de animes vão fazer uma batalha pra ver quem vai conseguir dominar o mundo inteiro. Então seja todos bem-vindos ao modo dominação do Crazy 1007. E essa daqui vai ser a roleta que vai indicar qual vai ser o primeiro personagem a fazer sua investida, que no caso é o ataque. E caiu simplesmente no Luffy, mano. Monkey de Luffy vai pra sua primeira batalha. E essa flecha vai escolher o lado que o Luffy vai atacar. Então vamos ver, caiu no superior direito. E no superior direito do Luffy é simplesmente o Saitama, rapaziada. Na primeira batalha vai ter Luffy versus Saitama. Bom, rapaziada, eu estou aqui representando o Monkey de Luffy e o meu amigo Golden é o Saitama. Cadê? Boa! E bom, Golden, não vou pegar leve, já vou chegar aqui, ó. Me transformando, que por algum motivo bugou. Ah, não bugou não, olha. Me transformando no Gear Nika. Toma cuidado que eu vou ficar com um soco sério, tá? Nossa, quero só ver se eu sou com o Saitama então, hein. Então vai, Golden. Ih, tá valendo, tá valendo, Golden. Ih, vem cá, Lupão. Toma. Já vou tentar jogar uns raios aí em você. Cara, você tá errando todo o seu soco. Ah, eu errei minha skill mais forte, mano. Eu errei minha skill mais forte. Não, tô vivo, tô no céu. Eita, pô! Se eu acertar, você vai tomar dano, hein. Só que eu acho que eu errei. Acertei, que isso? Você tá tomando muito dano. Você é muito forte. Nossa. Tá, Golden. Vamos ver se o Saitama é tão bom assim mesmo na porrada. Porque eu sou Nika, eu sou Nika, mano. Force. Acertei? Acertou, acertou. Vai. Vamos lá. Que isso, tô preso. Ah, você pegou no seu ultimate, cara. Nossa, quanto dano. Que isso? Beleza, Golden. Nossa, oh, que isso, Saitaminha. Tem alguma coisa voltando, sabia? Se você ia adivinhar o que que é... Ah, mentira, com aquele soco gigante. Ah, eu só não tenho energia. Vamos lá. Toma. Tá com quanto de vida aí, meu parceiro? 280 ainda. 280 ainda? Ah, você vai perder a sua vida agora. Meu Deus, Tocorro. Tá carregando. Duvido de me acertar. Cara, eu vou acertar. Com certeza eu vou acertar. Acertei, acertei. Eu tô vendo. Tô vendo dando muito dano aí. Toma. Eu não posso tomar muito golpe do Saitama. Ah, você pegou no ultimate. Ah, é o ultimate zona. Sério que eu tô tomando ultimate do Saitama, cara? Ou ultimate dá dano do Saitama, hein? Sorte que eu consegui sair um pouco. Ai, a Tom Force é do Lúcio ajudando. Você usou seu ultimate, né? Usei. Ó o que voltou. Ó o que voltou. Mentira. Molecote. Ih, que isso? Eu tinha mais dois ataques que eu nem sabia. Eu pego em cheio. Sério? Pegou em cheio. Nossa, tô vendo você tomando dano ali. Mano, fica um pouquinho de vida. Tá fugindo, cara. Agora que eu sei que eu tenho mais ataque, ó. Toma. Dá dano? Que isso? Dá muito dano. Que isso? Se eu soubesse desses ataques... Oxi. Não. Se eu soubesse desses ataques aqui, o Saitama já tá ferrado. Nossa. Que isso? O Luffy é muito roubado e eu nem sabia, galera. E depois dessa belíssima batalha, o Monk de Luffy derrotou o Saitama e conseguiu dominar o seu território. E agora o Luffy se tornou o personagem que mais tem território mundial, cara. Mas aí eu tenho uma dúvida. Quem vocês acham que venceria numa luta? O Saitama com seu poder total ou o Luffy usando o modo Nika? Mas o que eu realmente quero saber é quem vai ser o próximo personagem que vai fazer o seu ataque. E a roleta escolheu simplesmente o Gojo? Caraca. Gojo é apelão, hein? E agora vamos ver qual lado o Gojo vai fazer o seu ataque. No caso, caiu pra direita e um pouco pra baixo. O Gojo tá aqui. Pra baixo só tem uma casa. Então teremos Gojo versus a casa. Bom, rapaziada, já estou aqui com o Satoru Gojo, o Satoru Gojo. E quem vai representar a casa é meu amigo Herbert. Fala aí, Herbert. É, rapaz. É hoje que o Gojo perde metade do corpo de novo. Cara, eu duvido. Mas, bom, quando esse muro sair, vai estar valendo o PVP, Herbert. Cara, opa. Já deu até bom. Vamos embora, então. Calma aí. Seis olhos. Ah, não. Usei a expansão de domínio. Não, meu Deus. Olha, tem que estar fazendo a casa não, hein? Sério? Isso aqui funciona? Você tá me protegendo da luz do sol, mano. É verdade, mano. Não, desse lado eu não pensei, não. Mas aí, eu dou muito dano? Ou. Bastante, velho. Bastante? E eu? Nossa. Cara, mais ou menos. Então vem aqui pra aqui. Vem aqui pra fora. Vamos lutar aqui fora. Ah, você quer lutar aí no vazio, então? Vamos embora, então. É no vazio que você falou? Então segura esse daqui, ó. Então segura o vazio roxo aí, ó. Ih, me perro de mira. Ei, ei. Nossa, eu acertei. Nossa. Morri que isso, velho. Sério? Não, calma. Morri. Meu Deus, mano. Não, 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 não. Que isso? A casa tomou um couro, mano. Ah, não tem como, né, galera? É o Gojo. Bom, surpreendendo o total de zero pessoas, Satoru e Gojo venceu a casa e também dominou um território. Tá, e agora eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o próximo personagem a fazer seu ataque. Eu assumo que eu quero ver o Goku lutando, cara, mas vamos lá. Ah, mentira. 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 Goku, galera. Goku, mano. Que isso, velho. Vamos ver qual vai ser o lado que o Goku vai estar atacando e, no caso, que é o pra cima e na direita. O Goku se localiza nessa parte aqui do mapa e, pra cima e na direita, só tem o Jill Brando. Então, teremos a batalha entre o Jill Brando de Jojo versus Goku de Dragon Ball. Já estou aqui com o Goku com todas as formas liberadas e quem vai representar aqui o Jill Brando é meu parceiro Shin. Fala aí, Shin. Claro, um dos melhores, né? Ah, então tá bom. Então, ó, quando abrir esse portão, a gente vai fazer o PVP. E como é só o Jill Brando, mano, eu vou dar aquela pequena subestimada, beleza? Nossa, então você não vai nem tentar vir com sua força mais, mano? Mano, tô de Super Saiyajin 3, não tá suficiente pra você, não? Não, vem. Que isso, já tá valendo? Tome, Tom, já vai tomar o Ultimate. Já toma o Ultimate do Super Saiyajin 3. Ai, e agora você vai tomar esse daqui. Se eu acertar, meu amigo... Acertei. Acertei. Olha o dano que o Jill Brando tá tomando. Não tem como, cara. O Goku é muito roubado. Ih, aí, errei. Toma. E, Jill, quer vir na porrada? Então, vem, Tom. Você tá com quanta de vida aí, meu parceiro? Na porrada você não se garante. Uh, não me garanto. Cara, por algum motivo. Minha vida bugou. Nossa, eu tô com 20 de vida. Já era. É. Calma. Boa, 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 boa. Calma lá, calma lá. O jogo virou, calma lá. O jogo virou. Toma. Já era, já era. Eu acho que eu vou te arrebentar, Jill. Não. Vamos ver se o Jill vai de balo. E aí, Chico, quanto de vida tá esse carinha aí, meu amigo? 323. Nossa, 20 de vida versus 300, cara. Se o Goku ganhar, ele com certeza é muito roubado, mano. Se voltar, gente, que dama, você já tá ferrado, mano. Toma. Nossa, é muito dano, velho. Nossa, se eu acertar os três, é combo. Se eu acertar os três, é combo. Eu acertei os três. Nossa. Ah, não teve como, não teve como, galera. Ah, galera, não teve como, mano. Infelizmente, por algum motivo, o Goku só tinha 20 de vida, cara. Surpreendendo todas as pessoas, inclusive eu, Goku foi eliminado e Jill Brando conseguiu o maior território de todos. E como o meu personagem favorito foi eliminado, eu quero ver quem vai ser o próximo a atacar, porque agora eu não duvido mais de nada, rapaziada. E caiu o personagem que ainda não lutou, o Deco. E vamos ver o lado que o Izuku Midoriya vai fazer o seu ataque. E caiu pra cima na esquerda. O Deco tá aqui e a única pessoa que ele pode estar atacando é o Luffy. Então agora teremos a batalha entre Izuku Midoriya com seu ano foral versus o Luffy com seu modo Nika. Bom, galera, já estou aqui com o Izuku Midoriya e o Golden vai ser o Luffy. Então quando esse daqui descer, vai estar valendo. Eita, você já vai se transformar? O que você tá fazendo aí? Minha seconde. Ah, já que você vai usar o seconde, né? Vou botar aqui só na paz aqui, ó. Nossa, calma. Pior que é forte. Nossa, mano, essa batalha aqui vai ser doideira. Ah, quer saber, Golden? Eu gosto de usar o ano foral aqui 100%. Já vai. Então agora você vai tomar peia. Eu vou falar porque eu sou sincero, cara. Se você quer que o seu personagem Luffy vence, é bom você se transformar que você não dá dano nenhum no ano foral 100%. Calma. E quando você vai se transformando, eu não vou esperar porque eu sou sujo, mano. Ih, você não toma ataque se transformando. É. Ah, toma sim, olha aí. Eu sou sujo mesmo, Golden. Sai daqui. Ah, vai demorar aí pra virar Nika? Tá quanto de vida aí? Eu tô na câmera ainda. Ai, que sujo. Virou, virou. Quanto de vida esse modinho aí tem? 400. Nossa, deu ruim. Nossa. Tá, agora esse daí dá dano. Agora você tá começando a tirar a vida do D. Então, ó, siga ligando. Ah, mano. Você tá tomando meus ataques aí, pelo menos? Não. Eu errei todos. Errou todos. Ah, mentira. Nossa, isso dá muito dano. Toma, olha lá. Nossa, é um dano absurdo. Nossa, é muito dano, cara. Ah, entendi. Pra ganhar desse cara aí vai ser difícil, é muito dano. Crazy. Vem na minha. Toma. Tô tentando ainda, mano. Eu tenho certeza que se eu acertar o meu ataque final, eu vou te dar muito dano. Ai. Eu vou te dar muito dano. Sem borracha. E nem tem que ser de borracha. Ué, você não me dá dano, filho. Eu vou dar dano, mano. Eu vou dar dano. Tá? Eu acho que vai. Agora vai. Agora vai, moleque. Agora com certeza vai o como do Deco. Toma. Nossa, que lindo, mano. Muito, né? E o dano? Deu muito? Nossa, eu tomei quase 100 de vida. Quase. Você tá com 100 de vida? Não. Tomei quase 100 de vida total. Ah, tá. Mano, eu tô com 250 de vida. Acho que essa batalha aqui vai ser a mais difícil da vida do Deco, se ele quiser vencer, mano. Nossa senhora. Verediante. Peguei. 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 Não, safado. Peguei. Mano, eu tô com 40 de vida. Se eu ganhar, isso daqui vai ser épico. Não vai ganhar. Apareceu no chat. Achei que eu tinha ganhado. Tem que entender uma coisa. Luffy é forte, sabe por quê? Por quê? Porque ele tem um dom. Que dom? Ele ri. Quando ele luta. É, galera. Sabe alguma coisa? Mesmo eu não sendo ele, eu também luto feliz. Nesse exato momento, Monkey de Luffy e Jill Brando são os dois personagens de animes que mais tem território mundial. E agora nós iremos conhecer qual vai ser o personagem que irá atacar. Eu confesso que eu estou sentindo a falta do Vegeta, hein? Tô achando ele meio acanhado. Mas o nosso guerreiro Monkey de Luffy quer mais território, hein? E o território que o Monkey de Luffy vai atacar é pra esquerda. O Luffy está aqui. E do jeito que o Luffy tá, ele pode atacar tanto o Jill Brando, também como o Sukuna. Mas como o Sukuna ainda não lutou, eu acho que vai ser mais interessante o Luffy atacar o Sukuna. Então teremos Hillman Sukuna versus Monkey de Luffy. Já estou aqui com o Luffy. E aí, Ebert? Você já tá aí com o seu parceiro aí? Rapaz, agora sim, hein? Opa, então, ó. Quando o Muro sair, vai estar valendo o PVP, hein? Vamos embora então, que agora vai ser da hora. Então, que isso? Você já começa subindo? Mano, meio que eu fui parar do outro lado do mundo do super plano, velho. Aí, Ebert, o Porto já desceu. Tá valendo, mano. Então, toma aí, ó, Clivar. Nossa. Tá. Eu tô tentando conhecer os ataques do Luffy aqui, cara. Calma aí. Mas você não jogou com ele? Ah, não. Foi você não, né? Não, eu não lembro se eu já joguei com o Luffy ou não, mas toma. Ah, mano. Até que você não dá dano, não, velho. Tá até bem tranquilo. Sério? Aham. O bom do Sukuna é que ele tem isso aqui, ó. O quê? Mano, o coração de todo mundo treme quando escuta uma expansão de domínio. Nossa. Já que você usou a expansão de domínio, tá na hora, né? Você vai apanhar enquanto isso. Não, tá na hora. Tá na hora, mas enquanto você vai transformando aí, você vai tomando. Não vou. Vai, mas você vai. Olha que sujo, mano. Tá acabando com a vida do Luffy. É lógico. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Meu Deus. Cara, quem será que é mais forte? O Luffy ou o Sukuna, cara? Eu tenho essa dúvida. Pô, pior que é uma bela dúvida, hein? Ah, agora é minha vez de atacar, ó. Toma. Mano, será que o Sukuna... Será que o... Nossa! Dá dano? Caraca, isso aí dá um dano legal, hein, velho. Mas eu tô com uma dúvida, mano. É, será que o Luffy G5 aguenta uma expansão de domínio? Cara, aqui no mod tá aguentando. Mas será que você aí, o Sukuna, aguenta esse mega soco do Luffy? Socorro, velho. Quer ver? Aí, ó. Assim eu fujo. Que isso? Você fugiu? Que sujo, cara. Tá, agora. Ui, ui. Agora, você vai agora, você vai agora. Você vai agora, você vai agora, você vai. Não vou. Ah, nem ferrando. Caraca, velho. Na hora, mano. Essa batalha tá doida. Meu Deus, cadê você? Tá aqui. Vai derrubar, vai derrubar. Não vai derrubar pro Sukuna, não. Toma, toma a Sukuna, toma a Sukuna, toma a Sukuna. Ai, derrubo pro Sukuna, não. Não deu pro Sukuna e o vencedor foi o Monkey de Luffy. E na sua primeira batalha, Ryuman Sukuna foi eliminado. E Monkey de Luffy, você tem um personagem que tem o maior território mundial. E restam apenas quatro personagens. Quem será o vencedor? Eu vou dar um spoiler. O vencedor tá aparecendo nesse exato momento. E quem adivinhar, eu vou tá deixando o coraçãozinho no comentário. Então, todo mundo comenta aí que eu quero ver quem vai acertar, hein. E vamos pra mais uma roletada. E agora tá ficando tensa. Até porque tem poucos personagens e eu tô muito ansioso pra ver quem vai vencer isso daqui, cara. E vai cair ele? Ai, caiu ele! Vegeta finalmente vai lutar, cara. E o primeiro ataque do Vegeta vai ser pro lado direito e pra baixo. O Vegeta tá aqui no mapa. E se você for seguir a direita e pra baixo, é aqui, galera. Mas, se ele vir dessa parte aqui, ó, ele vem de encontro com o Satoru Gojo. Então, teremos o Príncipe dos Saiyajins, Vegeta, versus o Príncipe da Beleza, Satoru Gojo. E aí, meu parceiro Golden? Você está pronto, cara? Eu prontíssimo, desde o começo da minha vida. Então, ó, quando descer aqui, o muro vai tá valendo o PVP. E como é o Gojo, cara, eu já vou jogar sério, mano. Eu vou me transformar aqui. Ah, eu também vou, desde o começo, tá? Desde o começo? Uhum. Então, eu já tomo o Hakai aí na meia. Tá, e eu não sei o nome desse ataque, mas já toma. Nossa, vamos lá, Final Flash. Tá, na longa distância, eu acho que o Vegeta tem sorte. Não que tem sorte, mas eu acho que ele leva vantagem, no caso. Eu segurei esse. Falou, Purple. Oh, errou o Purple? Errei, errei. Muito obrigado por me avisar. Muito obrigado por me avisar que você errou o Purple, que agora eu vou me ver porrada. Eu tava com medo de chegar perto de você e conseguir usar o Purple, mano. Beleza? Ai, nossa, mas... Você tá na malícia. Você tá na malícia. O Gojo arranca 10 de dano por tapa, velho. Ah, obrigado por me avisar isso, mano. Tô gostando tapa. Que isso? Toma aí, ó, Big Bang Attack. Ô, você tá na malícia, tá? Malicioso, você. Por que malicioso? Eu tô com um pouco de vida, mano. Você tá com pouco de vida? Eu tô com bem pouco, mano. Mentira, você tava dizendo que eu ia chegar perto pra usar o azul roxo, né? É. Eu sabia disso. Cara, que difícil, velho. Que difícil. Eu acho que essa daqui é a batalha mais difícil que eu já joguei em toda a minha vida aqui nesse mod de anime, Golden. Vai daqui. Não. Toma. Nossa, se eu acertar todos os meus ataques em você... Nossa, eu acertei todos os ataques. Eu vou deixar. Toma. Hoje eu vou ganhar desse picolé de uva aí. Não vai, mano. Só porque você chamou o Vegeta de picolé de uva, cara, agora eu vou jogar muito a sério, Golden. Eu tô com menos de 100 de vida. Você errou. Você errou, Red. Nossa, quanta de vida você tem, Golden. Alguém me ajude. Ajuda? Tá. Você quer ajuda? Não, eu não quero. Eu não quero ajuda do Vegeta, não. Sai daqui. Eu ajudo aí. Nossa! Que kill épica! Nossa, que kill épica! Eu não botei fé, Golden. Que batalha difícil. Você jogou muito, mano. Você jogou muito, cara. E me surpreendendo, o Gojo perdeu a luta pro príncipe do Sayajins, Vegeta. É, eu realmente achava que o Gojo ia ganhar essa luta, hein, galera. E olha o tamanho do território do Vegeta, cara. Ele conseguiu muita coisa. Mas é agora que o nosso modo de dominação vai ficar mais épico. Porque restam apenas três personagens. E o que vencer vai estar na final. Então bora decidir essa parada. Porque o próximo personagem que vai fazer o seu ataque vai ser... Uou! Jill Brando por pouco, cara! E o Jill Brando vai fazer sua investida pra baixo. E pra baixo do Jill Brando só teria como ele lutar contra Monkey Diluff. Então teremos Monkey Diluff versus Jill Brando. Já estou aqui utilizando o Jill Brando. E o meu parceiro Herbert está com o Monkey Diluff. E aí, Herbert? É, rapaz. Ô, agora tá equilibrado. Nossa, vai ser o quê? Eu apanhar e você bater, né? É, exatamente. Muito equilibrado pra mim. Só demorou assim? Você não acha que tá equilibrado, não? Cara, equilibrado, vamos ver quando esse muro descer, cara. Ô, até rimei, mano. Mas e aí? Só me permite esperar um minutinho aqui? Pedro, o que você quer fazer? Pronto, agora eu não preciso esperar mais nada, mano. Ô, o cara já veio me atacar, que sujo, mano. Ah, é lógico, velho. Nossa. Eu tava organizando aqui, velho. Nos modos ficou todo bugado. É, então, você não fez isso comigo? Cara, ah, você tá lá em cima, né? Nossa, mano. Segura o soco aí, meu parceiro. Olha eu jogando... Nossa, eu jogando umas faquinhas aí pra cima. Tá uma vergonha isso, cara. Uma vergonha mesmo, velho. Tô vendo você tomar dano daqui. Eu tô tomando muito dano. Tá uma vergonha isso daqui, velho. Ô, você não tá achando que essas faquinhas aí vai furar o Luffy não, né, mano? Vai, com certeza. Cadê você? Vem aqui perto. Não vai, mano. Vem aqui perto. Então toma aí, ó. Nossa, eu acho que o... Mano, o Dio não aguenta. Nossa, por que eu tô parado? Você parou o tempo? Parei o tempo. Pra te acertar. Ai, miséria. Então toma aí, ó. Nossa. Cara, que isso? Será que era um monte do dano? Eu tô tomando muito dano. Tudo bem. Não, até que você não dá muito dano, não. Dá quanto? Dois de dano. Você me dá quatro. Ai, caraca, mano. Mas você clica muito mais que eu também, né? Toma. Aí ficou difícil. Não vai ficar difícil. Nossa, pior que tá difícil pra mim, mano. O Luffy é muito forte. Agora eu sei que você sofreu. É, você tá vendo? Tá vendo? É injustiça? Toma. Calma aí. Nossa, eu tava jogando no F5. Parei o tempo. Vem. Hum, parou mesmo. Mas aí eu posso subir, né? É verdade, né? Nossa, pior que eu não podia, não. Fiquei sem energia. Toma. Aê, deu certo? Caraca, velho. Time stop. Não. Hoje não. Eu parou o tempo com você lá em cima. Hoje não, meu filho. Você conseguiu calterar, mano. Exato. Nossa, mas o punho tá descendo da velocidade da lesma. Nossa, mas agora... Já pensou ele não desce porque... Ah, cara, desceu. Ó, agora que eu descobri. Tem como girar o ataque ainda. É, tem como você girar isso daqui, ó. O tempo... Ah, você tá se mexendo com o tempo parado, cara. Que isso? Completamente calter. Nossa, já era. Dilbrando tá sendo humilhado. Meu Deus, velho. Olha, eu tô rápido, hein? Parece que a velocidade até aumentou, mano. Você é louco. É, ó. Eu acho que o Luffy tá se divertindo. Ao invés de parar o tempo, o Luffy tá aí só aumentando. Droga. Maldito Maldonica. Anei, velho. Anei. Ah, não tinha como. É, é isso, velho. Luffyzão é imbatível, velho. Como o meu amigo Ebert disse, o Luffyzão é imbatível. E agora ele tem a maior parte mundial sobre o controle dele. E agora teremos a batalha final. Monkey de Luffy versus Vegeta. Dessa vez eu vou arriscar. Eu vou provar que tem como derrotar o Luffy. E eu vou provar que não tem como. Bom, eu vou ficar sentadinho aqui e eu vou tecer pro Ebert, tá? E aí, Ebert? Você está pronto? Rapaz, eu nasci pronto. Ah, é? Toda moral. Vem aqui, Luffynica. Rá cai na cara. Ah, isso aí não dá nada, mano. Toma esse chutão aí, então. Você já errou o chutão. Mano. Vamos, velho. Eu vou ter que apelar, velho. Eu vou mandar a Tru. Eu acho que o Vegeta é mais forte que o Luffy, mano. Mano, eu acho que não, velho. É? Tá dando dano aí o soco na mão? Pior que não tá dando. Falando é a Tru. Até agora eu também não tomei muito, não. Acho que é porque a gente tá com a resistência boa. Então segura esse gigante aqui, velho. Ai, nossa. Pior que acertou em cheio, cara. Ah, até que enfim, né, mano? Até que enfim. É a segunda vez que eu tento arremessar ele. Errou. Cadê? Tá no chão já? Já que você tá no chão. Você subiu na hora que eu usei o Hakai? É lógico. Mas você tá tomando dano. Olha você aí no chão. Eu tomei dano. Eu buguei, velho. Aí o Hakai me puxou. Ih, 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 ih. Olha aí. Ah, mano, eu não gostei, velho. Ah, o socão não pegou em mim. Já tomei esse ataque. Nossa, pegou sim. Pegou sim. Deu mole. Pegou sim. Você voltou na hora do dano, né? Voltei na hora do dano. Mas, ei, quanto esse Luffy aí tá de vida? Toma. Ai, velho. Bom, você não arrancou tanto não, velho. Mas doeu. Nossa, você tá arrancando até que bastante. Eu não lembro quanto que o Vegeta dá de dano aqui, velho. No soco, velho. É mesmo? Vem aí, então. Agora aí, ó. Toma. O Vegeta dá 4. E o Luffy, só pra saber. 4 também. Não, é mais que 4. É uns 8. Tá, pô. Tá, não. Mas você bate muito mais que eu, velho. Vou ter que ficar aqui nos combates. Nossa, mas em que mundo o Luffy é mais forte na porrada do que o Vegeta? Ah, não sei, né, velho. Nunca tomei um soco de nenhum. Você tem um ponto. Você tem um ponto muito bom. Nossa, tô com só 300 de vida, mano. Não gostei, velho. Você descobriu a gente tirar meu dano, velho. Aê. Nossa, mano. Que isso. Ah, isso doeu, velho. Tá com a conta de vida aí, Luffy. Ah, poxa, mano. Essa doeu, velho. É o Hakai. Nossa, parceiro. Então, toma esse aqui, então. Ai. É, esse aqui você toma, né? Esse aqui você toma, né? Toma. E esse aí? Nossa, esse aqui dói. E esse aí? E esse aí? E esse aí? Achei graça ou não, achei graça ou não, hein? Nossa, a conta de vida. Mano, 190. 190. 190. Tá. Eu tenho uma... O Vegeta tem uma chance, galera. Quem votou em Vegeta, comenta. Todo mundo que votou aqui no Luffy, velho, pode confiar, velho. Eu vou até o final aqui. Nossa Senhora. E pode saber que eu vou tentar, apesar da minha vida ter bugado. Socorro. Quanto você tá de vida aí? 20. Nossa, você tomou então o Final Flash na cara. Não, ela bugou mesmo. Ai. Mano. Eu acho que é só bug visual. Eu acho que é bug visual. Hakai. Nossa, não é. Ah. Luffy não aguentou a pressão do Vegeta, é, velho. Não tem jeito. Foi só o bug, mano. Não foi. Ganhou por causa do bug. É choro. É choro, galera. É choro, mano. Vegeta é realmente o príncipe dos Sayajins. Agora que se tornou rei, né? E o Vegeta aprovou o porquê ele é o príncipe dos Sayajins. Eliminou Monkiri Luffy e foi o grande vencedor do modo dominação. Esse foi o nosso dominação de animes. E caso vocês queiram mais, é só deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Até o próximo vídeo. E se inscrever no canal 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 e se inscrever no canal.